...conheciam. Outros não me conheciam. Amém. Agora você conheceu hoje. Glória a Deus. Hoje quero dar um bem-vindo para cantores. Vamos dizer a todos, sois bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor. Uma parte sempre no Mãe da Igreja, amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Depois eu vou fazer os agradecimentos. Mas eu vim aqui adorar o Pai em espírito e em verdade. Saí lá do Rio de Janeiro. Já me perguntaram se eu faço parte da família do nascimento? Faço assim? Sou sobrinha do Mato de Nascimento, da Rosa de Nascimento. Tem que dizer que é o Nascimento e ainda é o Nascimento. Família é menor, amém? Nós fomos chamados para adorar o nosso Pai. Nós estamos aqui para eles. Nós vamos começar com uma canção que se chama para sempre. E é para sempre que nós iremos adorar. Amém. E é para sempre que nós iremos adorar. O universo chora, o som se apagou Ali estava morto o Salvador Seu corpo volado na cruz Seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deus Pai o abandonou Se sou seu rei te dar Em trevas se encontrou O Filho A guerra começou A morte encantou Todo o poder das trevas Vencido foi Até que estremeceu Seu fogo se abriu Nada vencerá O seu dano Oh, 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 oh Oh, oh, oh Onde estás? O meu rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Exaltando 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 Até que estremeceu Até que estremeceu O meu rei O meu rei Doer Mas ele desculpou, ele desculpou do abenço, desço, desço do céu Pode ficar em glória e ficar no Pai nessa noite Aleluia O Cordeiro venceu Contamos aleluia O Cordeiro venceu Contamos aleluia Contamos aleluia Contamos aleluia O Cordeiro venceu Contamos aleluia Contamos aleluia Contamos aleluia O Cordeiro venceu Contamos aleluia Contamos aleluia Contamos aleluia O Cordeiro venceu O Cordeiro venceu Aplauda bem forte ao Pai Glória a Deus Aleluia Vamos ficar de pé Vamos ficar de pé um pouquinho irmãos Glória a Deus Aleluia Vamos cantar Louve e Adore Para a glória de Deus Aleluia 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 Eu vou louvar, eu vou te abençoar Eu vou louvar, eu vou te abençoar Eu vou louvar, eu quero ver Você morrer, você servir A melhor dever que eu te seguir Com a unidade, com o que eu falei No dia da noite Você morrer, você servir A melhor dever ser de sete Com a unidade, com o que eu falei No dia da noite Eu não sofisticco de fazer Vai entrar no meio do vídeo Vai levantar nos sentidos Vai crescer na minha condição E aí Não me adores 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 Não me adores